E Imperial vs Noesseta, eleição Peligrossos, a Imperial vem de Vini, Felpera, Boutalha, Jota e ele, o Jacaré e Henrique, Brasil, 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 e a Noesseta vem de Trai, Davi, Deus, Buda, Max e ele, DGT, hoje é o... sem som ainda, 1 minuto e 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, junto? Já, já eu arrumo aqui, 7, 6, peraí, acho que é tu, 4, 3, 2, 1, 10, 59, 58, 58, 57, 5, 6, 5, 5, 5, tamo junto, tamo junto, 5, 3, boa tarde, primeiro aqui, o Edeles, tá tudo meio confuso, velho, os Pix e Bans que eu tinha era um, que apareceu na tela era outro, o Henrique parece que é o Phelps, o Henrique parece que é o Bolts, o som não veio, mas chegou, o Henrique parece que é o DGT também, né, a câmera, o Henrique parece que é o Vini, tá dando bala ali, o Henrique, é, stream B pode ser dura, Tigrão, o Henrique é todo mundo, e todo mundo é o Henrique, é, o problema é que eles também são o Henrique, o Talha, o Talha, o Talha, eu falei que não ia zicar, mas aqui acabou, rapaziada, peraí, eles são perigosos, calma, não tem kit, não tem, e a porta, tem o carro, que é isso, que porra de porta era aquilo, cara, meu Deus, aqui acabou, esse jogo tem que acabar, jogo bugado, que loucura, cara, que loucura, velho, o que tá acontecendo, mano? Eu tô doidão de Henrique, cara, tinha duas portas numa porta ou só eu que vi? Ó, 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 ué, 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 a gente foi errado, teve visão, é, né? Cara, a gente viajou junto, tava tudo certo, será que a gente tá doidão de CS, velho? Beleza Nossa, que luz é aquilo Alguém viu aquela luz? Que loucura C4 é nossa C4 é nossa Tamo indo Ontem o time da Nova Ezeta Engrossou pra cima da face Nessa nuke aí Trai Olha o jogo da velha Olha o jogo da velha Olha a posição de super vantagem Parece que já tamo O bom é que a gente tá O Jota tem colete 1 O Henrique tá de scout Curioso, tamo se mexendo Beleza, beleza Legal, o Jota foi pra uma posição Que ele não precisa olhar as costas dele Tá ligado? Não tem como o adversário vir por trás do Jota Isso é uma posição de super vantagem Nem imagina Vai tomar Humilde Vamos 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 Tá saindo bom esse esforçadinho da Imperial, né? Tá saindo legal, velho Imperial Um Nova Ezeta Também um Samo favorito Hoje, Tigrão Se Samo favorito Samo muito favorito Médio favorito Pouco favorito Jogo jogado Leve favoritismo Imperial Nossa Nas odds aqui 55-45 Imperial Nossa E o maior team é Imperial, né? No campeonato Então Ah, é Eu Pô, eu achava que nós era mais favorito Que esse favoritismo aí Mas é isso, velho Boa tarde, guys Boa tarde, garotinho Malve E aqui eu já cheguei no 1 e 22 1 e 21 1 e 20 1 e 19 1 e 18 15 14 13 Beleza Beleza, Felpeira Esse fora do Felps aí é É good, velho Olha aí, ó Felpeira Deixou ali, né? Com 2 de HP o Felps E tá aí Aí Apareceu Matou Garantiu 2 a 1 Brasil na frente Perdendo o pistol Mas ganhando tudo Ah, que beleza, viu? Beleza Atualizações do CS2, Liminha Melhorou, piorou 3.3 giga ontem De update Melhoraram O somzinho tá melhor O somzinho tá legal Tá picando mais lizinho Na malemolência É? Eles tão tentando De pouquinho em pouquinho Uma hora vai Aí Vamos embora Legal Legal Começou também o outro jogo, né? Na Anciente Valendo Vaga Fanatic 2 de TR Fez 1 de CT E aqui Valendo aí, né? Ô, Voltalha Hoje, olha Que é que gostoso Papatudo Ai Cadê aquele Voltalha Papador ali De eco, hein? Ai, conseguiu A kill Pra cima do Jota E aí O eco seco Dos caras Eles já estão De aca Por que o jogador moderno Não olha os cantos, Gal? Lembra como a gente Era leiteirão Lanhouse Olhando cada canto Porque podia ter camper No forfã? Mano Eu acho que O jogador moderno Não olha canto, tá ligado? Tem um canto ali, Jota Olha pra mim, meu reizinho Eu acho que A definição Tigrão E hoje Por exemplo Você tem certeza De alguma coisa? Oi? Você tem certeza De alguma coisa? Pô, eu tenho certeza Que é bom olhar os cantos, mano Mano Eu acho que Nossa geração Não tinha certeza De nada, tá ligado, velho? Jogando CS Eu não tinha certeza De nada, velho Você tinha certeza Que você tinha que olhar Os cantos Você tinha certeza Que às vezes Você tem que estudar Tenho certeza De que pode dar merda Hoje O pessoal Tá com uma certeza Que não vai dar nada Eu não sei Por que Tá rolando Essa certeza Hoje, velho É uma certeza Generalizada Que não vai dar nada Olha os cantos, meu chato Imperial 3 a 1 Tá tudo bem Tá tudo bem, velho Tá tudo bem Não deu nada Não deu nada Você entende? Não deu nada Perdeu a arma Colete Mas não deu nada Não deu nada Não deu nada 5x4 Quinto round Ai, vambora, velho Cara, o Max ali Ele joga que nem O Jab The Killer, né? Pilotando uma moto, velho Eles são irmãos de motoca Olha lá Sabe Deus Felpera ali, né? Felpera tem algumas variações Nessas posições do fora Olha lá Aí tá barbudo também, né? Quinto round 3x1 Cara, perdemos o pistol Mas estamos ganhando de 3x1 Felpera Nossa, o timing Não sei se é bom Não sei se é ruim, né? Cara O Felps Ele se mexeu Enquanto ele se mexeu Todo mundo passou Nos 3 segundos Que ele tirou a cara do fora Beleza 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 Beleza, Jota Que beleza Cara, que loucura, hein? Uma visita Os caras vieram, velho Tipo, doidão, né? Começa a certeza Que não ia ter nada Mano Aí o Jota sempre tá nesse ângulo, né? É Sempre essa rotação E meio de round Bota o Jota nessa posição, velho Cara, que doideira, velho Os caras engataram a primeira Segunda Terceira Só pararam no muro, né? Porra Os caras saíram correndo fora E não rolou um bracinho Nada A gente Quem ganhar daqui Enfrenta a Apecas Amanhã Sexta-feira Às 14h30, velho E quem perder Você já sabe, velho Sabadão 7h30 da manhã Pra jogar Contra a forte Cicicíssima M80 Não é brincadeira, não, viu? Não é brincadeira Perdeu o olho pra Ciclone A M80? Mano, a Ciclone Olha, minha Ciclone jogou muito melhor Com a nave Do que a Apecas jogou Boltalha Ciclone Tem que respeitar, viu? Parei de chamar de 5 cones, inclusive Se nós pegar a Ciclone Você já sabe no que vai dar A gente já pegou, né? Como o Harry Atom É, se o Ciclone É a Harry Atom Exatamente É melhor deixar os caras quietos Boas lindas da Harry Atom Melhor Pra quem? Eco aqui, né? Beleza 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 5x1 Tigrão Não queria falar nada Mas o Liminha Fica com essas boas lembranças De risadinha Caramba, velho Ontem o nosso plano Ainda perdeu, Tigrão Ainda perdeu, Gal Cara, que loucura Meu húnel amassou ali Que loucura, Tigrão Sério mesmo, velho Que loucura Jock não teve nem muito diálogo Viu, Gal No terceiro marco Então Que loucura, velho Que mundo é esse Tão cruel que a gente vive, né? Mano, a gente tava de boa No segundo mapa, tá ligado? Mas, ô DT Eu e o Tigrão Tava rindo O plano tava ganhando Segundo mapa E eu virei pro Tigrão E falei Cuidado, Tigrão Quantas vezes Você já riu Nessa situação E no final Deu ruim Henrique matou o Fels O resto é história Caramba, velho E infelizmente O plano de Maicê Também jogou de novo E perdeu pra casa Ué Mas é desumano Isso, velho O que? O plano tá lidando ontem à noite E foi de manhã, velho Isso é desumano, velho É, daqui a pouco Vão falar que é trabalho Vamos ser descansados Ai, meus amigos 5x2 Vamos com calma Tem muita gente Seguindo essa proporção, ó Cada 5 Eles fazem um Vai dar um CT, pô Vai dar Vai dar Vai dar É, agora a gente mete mais 5 Na sequência Pra fechar E sair do plano Tem a A vertente aí Que tá falando que Decente Um menino Que apenas gosta muito De trocar de uniforme O Liminha Ele nem tava por dentro dessa Aí você tá jogando pra ele Tá ligado? A massa tá te sacando Essa história também Não tô Não tô Ele nem sabia da história Você sabe o que Parece ali O uniforme Então explica aí Não, explica pra mim Eu explico Eu explico Eu assumo esse BO Ontem tava tendo CBCS E o Tigrão Tava transmitindo No intervalo de mapa Vem entrevista Com o decente do plano E ele falou Que tem Uma tradição Que enquanto o plano Está ganhando Num campeonato Ele não troca o uniforme Aí teve gente Que começou a chamar ele De amigo da higiene Vem embora 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 Beleza Voltão Só precisava disso Só Nossa DGT Faz com a gente não DGT 5x 5x2 3x3 2x2 O DGT é perigoso Mas o Felpero Posição boa do Felps Posição boa do Felps Legal Já eliminou o DGT Tá difícil Ainda tem o Trai Davideus Ai 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 Trai consegue a kill Pelo menos foi em quem Já tava um pouquinho zoado O Vini não tava com muito HP O problema é que Quem tá com vida É o Jacaré de AW Não tem muito o que fazer não Esse cara Não tem Eles sabem Eles são perigosos Eles são perigosos Vem a Molotov O Henrique se apaga Ai Jacaré Ué Não é Nossa Beleza Calma Cara Os dois estão com o mesmo HP Praticamente Achou que era fake plants Nossa Nossa Olha ali Olha o coquinho Meu Deus Ele tem que ir Ah esse bracinho salvou ele Se pá Beleza Vamos Velbera Que dança da morte Nossa Caramba Jogou demais Cara Que tenso Né velho Foi Eu acho que o Velber Você jogou muito bem Exatamente por isso Que ele se manteve calmo Tá ligado Ele só ficou Cercando o trajeto Mas o trajeto Tentou inventar um pouquinho Também né É então Ele quis ir Depois quis voltar Depois quis dar o pique Ele não teve a calma Que o Pé Teve Foi legal Tipo Teve uma postura De caça E caçador Né Beleza Voltália Calma Tem a W no trajeto Davideus acabou Né Na Molotov ali Com o dano do DGT Levando O nosso Voltália também Voltália 14 Barra 7 Hein Eu confesso Que eu não reparei Esse 14 Vindo Viu Aí o Max sacou Que presente É o Max sacou ali Filme Smoke Já pensou Phelps Smoke Smoke Phelps Tem tudo a ver Vou esperar Opa 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 Matou Matou Beleza 2x2 J e Henrique Contra Try Max Curioso Que é uma W Pra cada lado Uma W Um rifle Agora É só o AW 2x1 2x1 Ele vai Pro Bomb B Já escutamos Já escutamos O Henrique Tá girando A gente consegue O J Numa boa posição Cara o J Passou toda a info Mas não foi suficiente A informação A informação Não foi suficiente O Henrique acabou caindo A porta aberta Nossa Ele ainda virou Meu Deus Vamos Tamo ganhando os clutch A gente tava 3x2 É Foi da hora Pra gente Tava 3x2 Ainda bem Ele tacou aquela HE Que nem era Pra quem tava zoado Mas acabou Levando J ligeirão Ele tava lá No 7 Deu mó voltona Pegou a info Olha Que good Jogo aí Jogo Mal começou Jogo Eletrizante Né Jogo Eletrizante Velho 7 Imperial 9z Tá 2 9z Que tá com dinheiro Né Já tá com Losbonos gigante O Liminha Falou da proporção 5 pra 1 Vamos ver Se a gente consegue Trazer esse 10x2 Aí pode tomar O terceiro Né É A 9z fez 1 A Imperial fez 5 Agora a Imperial fez 2 Vamos fazer mais 3 aí Não A 9z fez 2 É Não Depois de fazer 5 A Imperial fez 2 3 contra 5 Nossa economia não tá muito boa não Velho Esse 7x2 engana pra caramba Velho Porque esse 7x2 aqui Se nós perder esse round Sem guardar arma É 7x3 quebrado Nosso Né Isso aqui velho É aquilo Se os caras vacilar Eu acho que é honesto Né Não precisa Qualquer situação É fazer alguma aposta Aqui né O que manda Cartilha É É fazer alguma aposta Velho Ai Vini O Vini tá com azar Aqui hein Enfileirou 2 De novo Se ele leva O que tava atirando Nele Ele levava os 2 Provavelmente Deixava o round jogável E vambora Velho Se para termos o acordo De cavalheiros aqui O Noviseta não quer morrer Imperial também não quer Então toma Muito bem Vai Perde mais arma Vai Quer mais alguém? Não quer Respeitar Respeitar o jacaré E vambora velho Aqui É um 7x3 Que eu não sei Como é que vai tá A nossa economia Eu acho que a gente vai jogar Com as duas armas mesmo Velho O correto aí O Henrique dropa O Vini pode puxar uma famas É então Se dropar A gente joga com 4 Tá ligado? O Henrique poderia dropar É então O Henrique poderia dropar uma E aí dropa mais uma ali O Vini E aí Coisa do tipo ali Vai de famas Mas é isso aí 2 MP Foda-se 2 MP 4 M4 Uma W 7x3 Round bem jogável aqui Pro time do Brasil Imperial 7 Nova Zeta 3 É só o primeiro mapa aí Ai Que beleza, Boltão Caramba Tá voando esse game aí É isso, Boltão Calma C6 barra 8 aí Em 11 rounds jogados Ah, foi muito god Porque o de trás Estava no reload O da frente se assustou Ele matou os dois 5x3 Round Que é um round aqui De quebra Pros dois lados Praticamente Se bem que os caras Têm bastante dinheiro ali O Buda e o Max Têm bastante dinheiro ali O DGT também Round de quebra Nosso isso aqui Só Eles querem achar alguém Eles precisam aí Nesse momento Achar uma kill Eles precisam Achar alguém vacilando 5x2 Duas kills aí Pro Boltalho O Phelps também Descolou uma kill O Phelps tá na maldade Se alguém vier Descer duto Ele vai fatiar Caramba O cara foi só Só pra pegar uma kill E vazar Isso Caramba Não é O cara foi só Pra matar um Matou E falou Beleza O bronze é que tirou Um cara de MP9 Não teve né Não teve né É Caramba Só pelo 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 rolê Mesmo Um round Esse round aí Eu tava Tava aflito Batida pausada Raimalt aí Da nova visita Que hoje é um programa Especial Patrocinado pela Rain 500 Eu falei que eu ia Amassar Ficaram com medo E me tiraram É Isso é muito burro Pra participar de um programa De perspectiva Eu ia falar assim Eu ia ficar chato Pra geral É Mas ia ficar chato mesmo Lima Você terminou Esse ensino médio ontem Pô Nós tem 40 anos Pô Você lembra de tudo É verdade Michel Ele não chegou Na oitava série Na vez dele O programa hoje Vai ser bom Inclusive Se você quiser Ficar me mandando Cola No whatsapp Pode mandar Viu Limin Ué Tá aí Alô Tem isso Ué Ajuda Dos universitários Limin É o meu universitário Se eu pegar Colando O problema É pegar É Já parou pra pensar BT Não é proibido Colar É proibido Ser pego Colando É Não é Você pode Colar Velho Pode fazer tudo Velho Você só não vai Né Michel Ouvir o som Da última trombeta Da última trombeta Velho De leste trombeta Quer colar Colar Um de HP No max Voltar Já foi explotado É melhor sair O problema é que ele vai sair E tem ali Ele tá ligeiro Ele tá ligeiro Confira Deus matou o plant Tomou um HS DGT Mas o Vini já chega E o Henrique Já tá ligeiro Um também Caramba Meu amigo Dois caras com um No mesmo time No mesmo round Trai Mano CS Eu falei Eu fui um dos primeiros A alertar Alô a poucão Desse novo Atualização do CS Que o Gaben Não fala nada Mas tá essa palhaçada Isso aí é handicap O cara fica com um O outro fica com um O cara fica com dois Toma uma HE E fica com um Tá ligado Não faz sentido Isso não Olha Alô velho vamp Cara Teve um maluco Que Tudo isso Nessas últimas transmissões Nos últimos dois Três meses Teve um cara Um mesmo jogador Ele ficou com um Um round E no round Seguinte Ele ficou com um de novo Tá ligado Em dois rounds O mesmo jogador Ficou com um de HP São coisas Inacreditáveis Trai Nove a três Foi o sad boy mesmo Você já sabe por que Que ele ficou com um Né Galas Duas vezes Por que? Porque era contra o Brasil Se fizeram ele morre Né Ah Eu acho que nem era contra o Brasil É 4x4 Foi o AW deles O Phelps Que cuida fora Também se foi Boa Aqui o nosso Aí também Do Jacaré Né Conseguiu Devolver ali Pra cima do Trai E agora O time da 9z Ainda com alguma dificuldade Pra ver como Que entra nesse Secret Ó Eles estão vindo Vai tentando Nossa Max Beleza O Bolt Estava ali Surpreendeu E os caras sabem Que o Duto É nosso Né Opa Ele acha que tá É Beleza Jacaré 3x2 Nossa Ai Se ficasse O bicho pegava Opa Escutou Ele escutou Cortado DGT Beleza X1 O problema é a vida Nossa Se reposicionou muito bem Buda É Não tem como A gente desconfiar Aqui Infelizmente Desculpa o spoiler Valeu Mas é isso aí Impossível 9x4 Se tivesse life Até dava Mas zoado ainda É Mas valeu Valeu Round aí Chegou a ficar Um 3x2 Ali pra nós Mas os caras Vieram pelo bomb E o jacaré Acabou dando A win ali Esperando Vai ver como é Que vai ser Esse finalzinho Esse momento Foi o melhor momento Só que depois O pior ainda foi bom Porque eles ganharam Um round Com só um vivo Saco Dá pra É verdade É A gente não tá Com toda a economia Se fizer esse 10 ou 11 ali É Nuke, Anubis e Mirage Map Pool Satisfatório aí Né Pelo menos Pros olhos É Nossa Jacaré Já Tachou ali O Davideus Ah Tem em cima Do terra Né Olha lá Max Em cima Do terra Caramba Conseguiu pegar Aqui Tava bom Pra nós Mas agora Já não tá mais 4x5 Vantagem é deles O jacaré Sabe Que acertou Né Varado No pé Ele sabe Tirou muito dano De um jogador O Vini precisa chegar A trocação do Vini Ainda não encaixou Quem sabe Nesse round Agora encaixa Porra Nossa O Felps Tava bem posicionado Só que não foi legal 3x5 É Se der pra guardar Se conseguiu Nossa Essa trocação Aí Eles já sabem Pique da 9z Pique da 9z Tem que também Já tá entregando Já tá vendendo Nuke Não Tô falando Que também Fazer mais que 10 Mais que 9 Daí já Já seria um pouco Arrasto Né No pique do É 9x6 de CT Eu acho que é um placar Ok Tá ligado Pros dois lados Os dois lados Saem com tipo Legal Um 10zinho de CT Já fica bem honesto Velho 10 de CT Aí Já dá até Não sei se comemorar Mas Ontem a Feis Fez 10 e 5 Na 9z Né A 9z quase chegou Né Fez 14 É Foi dura Foi um jogo No mapa bom Da 9z Né Vambora A gente tem aí Alguma coisa A gente tem Pra esse último round Né Tem ali Duas M4 Uma famas O Henrique Acabou passando ali A MP Foda Comprou a dele Também É É o suficiente Velho Temos O suficiente Aí Pra trazer Alguma coisa Velho Ué O Vini O Vini Ele deixou Trezentão No bolso E Puxou uma Flashzinha Humilde Queria Queria As vezes Perder O respawn Também Né Felps Beleza Ainda consegue A kill Beleza Felps Que beleza Cara Ó Mais uma Mais uma Que beleza Felps 10 a 5 Caramba 10 a 5 Grupo C De Brasil Grupo C De Imperial Grupo C De Sucesso Vambora Rush B Ah O Trai Já não mata Mais ninguém Ha O resto Eu não sei O cara Vai ficando Em choque Felps Hein 16 kills No primeiro Tempo Já duas Aqui Só no Pistol 5x2 A Imperial Está gigante Eu não sei O que significa Aí hoje A Imperial Conseguir Essa vitória Né Seja 2x0 Seja 2x1 Mas eu gostaria Muito que a Imperial Vencesse Se convencesse Hoje Aí Para jogar Um bom jogo Amanhã Max 2x4 Ainda não plantamos C4 Mas vamos plantar Agora Né Já Está aí DGT E Max Não sei se eles vão Querer ir Se eles vão Ficar de boa Nesse momento Tudo que eles querem Não se envolver Em tanta confusão Para os donos Da bala Tigrão Aqui Tem um paninho Que dá para ser passado Ou é obrigação Ah mano Eu não vejo Hoje em dia O Imperial H900 Como uma obrigação Completa Não Ao mesmo tempo Perder Seria um pouco Decepcionante Mas não é uma Uma derrota Humilhante Por exemplo Tá ligado Aí seria um sinal Amarelo Tá ligado Guardanapo Na mão É por aí Lembrando aí Que o Imperial Venceu então Joga contra o Apex Amanhã E se perder É só No sábado Contra o M80 Né Na super large Da esperança Sério mesmo Hoje A nave Jogou De boassa Contra a P.E.K.K.A.S E não só isso A nave Desmoralizou O Simple Estava querendo Alastrar alguém Jogou de XM Quase que todos Armados Matava os caras De 12 Mano Foi uma bagunça Os caras Não conseguiram Fazer 10 pontos Nos mapas E eu acho Que se a Imperial Pegar a P.E.K.A.S Amanhã Seria um adversário Bacana Ele disse Que é a estratégia Ele só não disse Que é a estratégia Contra ruim Tá ligado Ele só não quis Por educação Completar a frase Que é a estratégia Eu entendo Agora Que é a estratégia Contra ruim Ele não quis falar Tá ligado Quero ver Ele fazer isso Contra a Vitality Falar que é a estratégia É foda Tá ligado Os caras chegam Depois O cara matou Todo mundo de 12 Aí os caras vão chegar E aí sim Jogou de 12 Por quê? 4x4 17º É aquele lá É aquele lá É aquele lá É filhinha? Uhum O Felpera Já tá no cat Muito bem posicionado Quando o pessoal Começar a entrar Nesse bombear O Felps Vai ser o elemento Surpresa Por mais que eles Possam estar esperando Ai Beleza Jota Ó Desconfia Desconfia Beleza Ó Legal 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 O 3x3 E ainda tem o Henrique Com pouca vida 3x2 E ainda tem o Henrique Com pouca vida Cara O bom é que a bomba Foi plantada pro Cat E o Felps Tá de AK Ele tá grandão Ele tá no Cat Acho que é isso aí O Henrique jogar O Felps não se preocupar Tanto com o Henrique Aqui Porque o Felps O único jeito de a gente perder Esse round É o Felps morrer primeiro Não é o que acontece Ó lá Ué Legal Legal Não tem kit Aqui O importante É ganhar um round Porque a economia A gente faz No próximo aí Vambora No momento 12 Imperial Toma Que beleza Cara O Felps tá jogando muito Encaminhadíssimo Encaminhadíssimo 12 a 5 Eco seco dos caras E a Imperial Eu tô gostando Os Terres Da Imperial Acho que a Imperial Tá com um ritmo De Terres Bacana O Linhinha Saiu fora Tão falando Que ele foi se arrumar Lá Pra fazer a live De NPC Daqui a pouco Fiquem de olho No TikTok O Linhinha Vai abrir a live Daqui a pouco Rapaziada Ia rushar Explode Davideus 44 de HP 4x3 Bomba já tá plantado Henrique quer farmar E aí Nossa Tomou dois tiros no peito Quase morreu 5 de HP Pra ele Davideus e DGT Tentando achar alguma coisa Enquanto seria importante Aí nós segurar Essas quatro armas Importante Beleza Beleza Ai Nossa É A gente quer Aquela arma ali É o Maká Né Pegou Vai pegar Ali o Bolt Chegou Beleza Quem vai pegar a K Quem vai pegar a K Excelente Imperial Tá ótimo Tá ótimo Cara 9C Argentina 9C América do Sul Velho A 9C China E antes dele Era o Zac Era o Zac Agora o Zac Tá no Imperial Chileno Uruguai Argentino E brasileiro Velho O Max É uruguaio Henrique Jacaré Que beleza Henrique Que beleza Velho Pô Tá 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 fechado Tigrão Com um duplo 16x5 Duplo 16x6 Tipo sem fofoca Sem emoção Tipo a Imperial É isso aí mesmo Hoje Da hora Senti que você quer Um pouco mais de emoção Hein O brasileiro Ele tem essa parada De vir pra sofrer Né velho A gente tem esse negócio De Se não é com emoção Não é Brasil Se não é com sofrimento Não é Corinthians A gente Tem isso né É que eu acharia estranho Tá ligado O Brasil Ganhar uma partida De 2x0 E acabou Tipo eu não sei nem Qual é esse sentimento Você vai pra casa Meio vazio né Ah meu time Ganhou de 3x0 Coisa estranha né 13x5 13x5 Décimo Nono round Voltar Voltar Que beleza Aqui acabou Rapaziada É 13 Já virando 14 Os caras Eles vão provavelmente Se guardar essas duas armas Eles tem que forçar A situação Eu posso De qualquer jeito Os caras vão ter que forçar Alguma coisa Eu acho Situação muito dura A Imperial Neste primeiro mapa Pode avisar os amigos As amigas Pode avisar todo mundo Que o Brasil É gigante No CSGO Não estaremos No jogo Dos super horrorosos Lembrando aí Que ontem A gente teve 9z contra a Faze Nessa nuque Foi E o Faze Gou de 14 No grado Total O Imperial Tá aqui 14x5 Resumindo O Imperial É muito melhor que o Faze Um dos melhores times do mundo Fala Lirinha Deu ruim aqui Mas voltei Voltei Tava Tava se arrumando Pra live de NPC Tem uma trava Nola aqui É Você foi atrás Fui atrás Travou Gostou Eu achei um vídeo Da Porcão Fazendo também Sério A Porcão É depois Gostou Chegou Chegou Travou tudo Eu fui pesquisar Travou Isso daí Não é de Deus Não Isso aí Não é de Deus Jogando CS A 30 mil Ali de qualidade Não trava Mas pesquivei Pesado 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 Né Velho Pesado 14x5 20º round Grupo C Tamo indo Os caras Eu falei Alguma coisinha Eles iam ter que forçar O Try Viu O Simple Jogar de XM Falou É nóis A arma tá no meta Estrategia E vamos ver No que vai dar Max vai pilotando A moto dele Ali também Opa Ele viu Não viu O Phelps Não viu Mas tá bom 3x5 Ó Uma bala Bombiá É nosso Pô Imperial Que bonito Viu Velho Cara É difícil Isso daí Viu Você ganhar Um jogo De Pro League Um adversário Local Que te conhece Você conhece Cara O time da 9z Ontem jogou Né O Tigrão Tava falando Jogou Contra uma Face Tava confiante Nesse mapa A gente tá Metendo um 15x5 Velho Mano Eu queria um Brasil Que a gente tá Ganhando uma partida Dessa de 15x5 E a gente fecha 16x5 Tá ligado Porque tem um Brasil Esse jogo tá 15x5 E de repente Nós tá Torcendo E fazendo Promessa Pra não ir pro OT Porque o jogo Já tá 15x13 Tá ligado Esse não é esse jogo Não é esse jogo Tá Você me promete Prometo Dá pra Dá pra Sentir o cheiro Tá ligado Aqui tem cheirinho De espanco Nesse mapa Não Não Nesse mapa Olha lá Um de HP No Felps Nesse mapa Eu só quero Nesse mapa Olha Abre o CS2 Números individuais Felpera Com o mesmo HP Traita É a última chance Aí né Do time deles Vai ter que segurar 10 map points Jogando de CT Na nuke E cara Dá né Eles são perigosos Opa Opa Causou É Mas olha aí Já pode começar A fazer promessa Rapaziada Calma A gente é perigoso 2x3 Caraca Tem cara É Tem cara ali Os 3 né Estão coladinho Tem em cima Tem embaixo Na casinha Tem avançando ali E avançou já Ali o DGT Coladinho na tela Avançando O miolo Já vai liberar ali O Davi Deus e o Buda Pra eles poderem olhar Outros lugares E vai embora Isso Foi Foi E agora A gente foi pro Cat A gente foi pro Secret A gente foi pro Cat E subiu Cat A gente foi pro Secret E subiu Rampa Bom bebê Até o momento né A gente não sabe Já é nosso Cai O J Vai ganhar dinheiro Mano O Henrique gosta Disso aqui viu O Henrique Ele é clutch Ele tem ó O Flick Um dos Flick Mais nervosos Do CS Henrique Ai Nossa ele Criou uma chance Que tinha como ele ganhar Mano Ele posicionou Se movimentou bem Ele conseguiu tirar Dois Um x um né Ele ainda conseguiu Tirar dois Um x um velho E apesar De ser o último round Ele ainda tirou Mais uma arma Ele não As vezes Mesmo ganhando Aí na vida As vezes Complica Quando meio de CT Imperial 15 9 Z Tá 6 Temos dinheiro Temos dinheiro Para esse round Temos dinheiro Para o próximo round O time da Imperial Se colocou Numa situação Boa De muita pressão Aí para o lado Da 9 Z O Vini vai deixando As flashes E vamos embora Velho Muda Eles são perigosos Eles são perigosos Ah é mesmo Caralho Tem que ter lá Linda mano Nossa senhora Olha Eu sempre vejo DGT fazendo isso Ali né Ele gosta Ele tem a mirita Ali Ele sempre faz Esse mesmo jeitinho Pá 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 E mata três 15 a 7 Rapaziada Cara Eu imagino Eu imagino Eu imagino Eu imagino Tipo assim Nesse exato momento Existe essa pessoa Tá ligado E eu vou falar Ao mesmo tempo É engraçado Ao mesmo tempo É curioso E ao mesmo tempo É triste Existe esse gringo Que entra na live Os cara Os cara Os cara devem estar Na maior Os cara devem estar na maior good Olha o time brasileiro Lá amassando Eu vou curtir essa festa brasileira Aí ele vai Olha o chat E tá todo mundo OT 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 Aqui acabou Olha É duro É duro É duro Eu quero saber Quem vai ser o primeiro A fazer a promessa Não Aqui também Quer que Pô Quer que chegue No 15 E já feche Também Calma Então Eu queria Esse Brasil Foi isso que eu falei Eu queria ser um Fazer o 15 E conseguir fechar Sem muito drama Tá ligado Mas é porque Tem o gap Gal De fazer o 15 Já fechar E sofrer Aqui nenhum Nem outro Antes do 10 Da 9z aqui É 10 eles vão fazer Né Eu tô contigo Pelo menos 10 Eu tô contigo Lei de BT Por aí Lei de BT Claramente Mas eles nem estão Acreditando ainda Tá tranquilo Baixou a pressão Negócio complica Aqui no 12 Viu Olá 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 A mesma pessoa Que me garantiu Que hoje Cara A um minuto atrás Você me garantiu Que a gente Hoje não E vai dar errado Vambora Semizito Aqui Ó A gente precisa De um ponto Tá ligado Esse Semizito É o Semizito Que eu não Consigo entender Mas tá Com o Lost Bônus Já ficando alto Então dá Pra você Abusar um pouquinho Da economia Se ninguém jogar Se ninguém tiver que jogar De galhar O próximo round É free Davideus Sim x3 24º round Os caras devem trazer O 15 a 9 O imperial Trabalhou muito bem Pra se colocar Nessa posição De vantagem Mesmo perdendo Esse round Aqui Ainda vai ter 6 Map points Que é bastante Coisa BGT Vai tentando Achar E segue A gente vê Muita M4 Silenciada Muita M4 Normal O meta Tá 100% Misto Estamos vendo Jogada boa Com as duas Mas essa Trentinha na nu Que as vezes Nossa trocação Mais grudada Ali é god Fire rate mais alto Eu não Confesso que eu não Peguei tudo Tudo Tipo lembro de tudo Assim CS gol Tá ligado Mas Eu acho que A gente vive O melhor momento De balanceamento Entre as duas M4 Não vive não No CS Com certeza Com certeza Não é Vambora GG ou OT Vamos fechar agora Não vamos chegar nos 10 não Acabou É esse aqui Cara Tá autorizado Já Se a gente perder Esse round Eu vou ser o primeiro A fazer alguma promessa Beleza Não é fora Ué Nossa Caiu 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 Felps Caiu Felps Sim X4 E a gente vai bater esse fora aí Tem 58 segundos Vai brigar ali no fora Mas na parte de fora só tinha ficado o Max Já tá dando uma recuada ali pro terra Tá de boa Do lado de fora pro time da 9z Quem sabe o Max não é pego vacilando Ele tá bem aberto Ele tá bem aberto O problema é que ele viu a sombra primeiro Primeiro, segundo, terceiro Aqui é 15x10 Meus amigos 10x12 Calma J Aqui é drama São 10.5 map points 10 não, né? São 10.5 map points Vambora, velho 15x10 Tamo meia compra A culpa é da 9z Que não tá acreditando que dá ainda, velho Quando eles acreditarem a gente ganha, velho E aí fecha Será que não é uma parada a mais Eles não tão acreditando e tão ganhando E aí quando eles acreditarem Que eles vão virar 2 de HP no Vini Explodido Alguém vai falar Si, se puere E aí F Ah, esse time ele é guerreirão, velho É Time aí 52 segundos Estamos esperando, né? Algum vacilo do time da 9z Mas o vacilo não vem E aí a gente fica só esperando, velho Nossa Quase que o Jota morreu O Buda tá só também ali aguardando O Jota aparecer Ah, agora a Molotov Boa Molotov Tirou ali de posição o Buda 5x4 O Jota ali com pouquíssimo HP 26 segundos Beleza, Felpera Beleza Beleza O Buda matou o Jota O Jota tava zoado Mas ele matou o Buda também, velho Pegamos a informação Já caiu 15x11 É agora, velho É agora Deixa armado Vambora 15x11 27º round Felpera aí 29 kills Cara, quando o Felps pegar a 30ª kill Nós fecha o mapa, velho O Felps vai pegar a 30ª kill E nós vai fechar o mapa No mesmo round que ele pegar as 30 kills Vai vendo Beleza 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 Ó Tiveram nem chance Não desceu ninguém, velho A parte de baixo ali do mapa Ó Olha aí Que bonito, velho Não deu tempo dos caras girar A vantagem é toda nossa Ó Já vem a smoke O DGT tá entrando Já foi explotado O Vini vai pegar ele O Henrique pegou 5x4, né X3 Porque tinha caído o Jota Beleza Bomba plantada 4x3 4x2 Vambora, Brasil Vambora Hoje não Hoje não Hoje não, velho Que beleza Calma, ele é perigoso Vamos Olha aí, Gal Não tinha medo de se preocupar, velho Ah, tava todo cagado já Viu, tira Primeiro round Começou o segundo mapa Hoje deu Imperial no primeiro mapa Sem stress 16x11 Safe E agora Mano Isso daqui é uma boquinha, né, velho Tu joga o Manuk Começando de CT E depois vai pro Manubis Começando de TR, velho Como pode, né, velho Como pode, velho Nossa, crã Não é? Porra Bem bom Isso daqui é Eles são perigosos, hein Às vezes eles fizeram ali um antitático Estudaram Isso aí, às vezes, pode ser problema, velho Mas o Bomb A é nosso C4 plantada 3x4 Dá Deus com 2 de HP Cara, esse 3x5 O cara de 2 de HP Que quase é 3x4 Tá legal, ó É, já Tá legal, nada Ninguém acertou ele Nada Achei que o Vini ia matar, velho Ia ficar bom ali 1x0 Mas é o plant Necessário e suficiente Pra gente vir de armado A gente também perdeu o pistol, né No primeiro mapa E ganhou o segundo Vamos ver Se a gente ganha aqui O segundo round também, velho Já pegou a Glock, mano É, então Tá jogando muito CS2? Será, Tigrão? Porque no CS2 Eu tô pegando essa Glock, viu? Tá Trânea Você volta pro gol E sente aquele carinho, velho Legal É o Trey com a da P de segundo round, hein Amaldiçoada, velho A WP na mão do Trey Colete 2 Olha Beleza, foi Amaldiçoada Olha a maldição Ó, tira a mão daí, Henrique Olha pra quem ganhou ainda Foi pro Henrique Não deu esses dois, velho Será que não tá amaldiçoado Ou ela é só amaldiçoada pro CT? É, pra quem compra É, pro time que compra Tá Então é bom que agora Na mão do Henrique ela brilha Nossa Olha esse smoke Acabou o round Opa Nossa O cara tá dando defuso Henrique, vamos Ele é clutezeiro, garotinho Ele é clutezeiro Onde tem clute do jacaré? O Henrique é gote, velho Eu gosto de ver o Henrique, velho Tá aí, tigra Ó, tia aqui Ela Vai com ele Na dúvida Vai com o M4 E depois pega, né? Olha Beleza, jacaré É Henrique tem só melhorado, né, velho Ele é bom, velho E aí, é forçado Agora da nova essenta Toma Acabou, galera Pode começar já a comemoração Não teremos Brasil Na Super Lauer Em nenhum grupo, né? Nenhum grupo Nenhum grupo Isso é bonito, viu, velho Beleza, Phelps Remax consegue Beleza, Vini Olha o Buda Cara, é 3x1 no outro bombe Pega C4 e gira pro bombe B, rapaziada, né? A gente Aí é a conta simples Se tem um no bombear Beleza Aí, matamos o cara do bombear Vamos bombear mesmo agora Aí, tanto faz Aí, qualquer bombe é bombe E vambora Round forçado dos caras A gente vai trazendo E aí a economia A gente faz no próximo, velho Cara, tem hora que parece que os tiros saem devagar, né? Ontem eu reparei uns momentos assim Em algumas situações O tiro Parece que o tiro Sai fofo, né? Tem que explicar Mas tem esse rolê mesmo Não tem um tirinho fofo, velho Você lembra no CESI 1.6 Quando você jogava no PC Que tava com FPS baixo A M4 engasgava loucamente, velho? É, então Por que que com baixo FPS Ela engasga, né, velho? Programa 2 do chat aí Tem que explicar, velho Hoje em dia não rola mais isso, né? Já joguei em cada PCzinho, velho Lembra como a M4 ficava? Sim Melhorou demais esse jogão, velho Melhorou demais Olha, hoje em dia Tamo na agude, velho Agora é o processo, né? Melhorou até ficar perfeito Aí nós estraga Pra ir melhorando nos próximos 10 anos Pra quando o jogo ficar perfeito Saia o CS3 Acalmou Muda Beleza, 3x1 Alguém vai discutir Que hoje o CSGO já é um jogo perfeito? Alguém vai dizer que não, tá ligado? Alguém vai ter essa coragem De falar Não, o CSGO não é perfeito Perfeito é forte O potencial foi maximizado, tá ligado? É O CS1.6 Quando mudou Que os caras queriam o CS Source O CSGO O CS1.6 Ele era perfeito Também, velho Verdade Tava no auge Não é? Hoje o CSGO, cara O CSGO Ele é perfeito Primeiro armado 3x1 para o Imperial Começamos perdendo o pistol Dominamos já essa parte do meio Um padrão, né? Padrão A gente tem ali Voltar ali Jota Olhando, né? Esse avanço do Bombe B Tem o Felper ali O Henrique Olhando o avanço do Bombe A E o Vini ali O Capitão Vini No meio do mapa Segurando ali O time da Imperial Vindo ali Numa padrãozinha E depois vai escolher Se vai entrar ali Bombe B Se vai entrar Bombe A Nossa Escapou de levar A garrafada ali O Max Felps vem Davideus Cara, o pessoal Será que vai ser curioso? Vai querer aí Saber se tem? Davideus Não tem muita coisa Para atacar o time da 9Z Né? Eles tem uma flash E uma HE, velho Tá bom o round A gente também não tem muita coisa É um smoke e uma Molotov Né? Tirando esse smoke aí Que tá dando uma proteção Beleza, Vini Caramba A smoke virou de algum jeito ali Virou boa para o Vini Já consegui uma entrada No Bombe E Já olhamos Já sabe o cara É Caiu ali Felpera Vini 3x4 Beleza, Henrique Mais uma Mais essa aqui Como tá viva indo DGT, velho? Puxa Puxa 3x2 Que round esquisito, né? A gente entrou e parou E ficou ali DGT jogou muito Valorizando a vida dele, velho Olha Deu trabalho mesmo, velho Fez diferença Traga uma notícia boa E uma ruim, velho A boa é que tamo ganhando A ruim é que o Noviseta virou Brasil, Galvan Ganhou o pistol e o primeiro armado e ainda tá perdendo, velho É, cara O verdadeiro representante da América do Sul, Tigrão Será que é isso? O time mais brasileiro é a Noviseta, Tigrão? O campeão brasileiro é a bestia Você vê 5x4 Os caras não tem uma economia tão forte, né? Tá com duas MP, foda-se A gente tá bem armado Bem na vantagem Já dominamos, ó Bombe A é todo nosso A gente só não sabe, tá ligado? A C4 tá girando pro B Mas a gente Caramba, velho Os caras tão fazendo uma aposta no Bombe B Com 4 jogadores E é óbvio que a gente vai girar pro Bombe B, velho A esperança aqui é Ou o Jota entrar e ver que tá todo mundo Ou ter um Lurker plano A Plano B, né? O Lurker plano B Por favor, Lurker plano B, velho Por favor Por favor, Imperial Ó lá, ele já viu dois Ele já viu dois E a gente vai mesmo assim, velho Pô, o cara viu dois, velho A gente não vai nem arriscar Olhar o outro Bombe, saca, velho? Nem arriscar É, ó aí, ó Agora é o Phelps, velho Pô, ó, vai dar bom pro Phelps isso aqui, hein? Beleza, Phelps Beleza! Deu bom pra caralho, velho Vamos! Olha aí, ó Funcionou o plano B, pô Cuidado, jacaré Beleza, já É só O Buda Que roundão, velho Que round, velho Mano, o Phelps tá jogando muito E ele tá meio que iluminado, né? Eu iluminado, velho Ele continua no mesmo ritmo que tava ontem, né, velho Super nuke aí Primeiro mapa Ontem também foi 30 bonecos, né, velho O Phelps é um player que... Que isso é uma parada meio esquisita de explicar Mas, tipo assim, nem todos os jogadores fregueiam iguais, velho 30 fregs de um player, às vezes não necessariamente é que nem o 30 fregs do outro player O Phelps é um cara que ele sempre tá abrindo muito espaço, procurando muita coisa Então, se ele tá, tipo, matando muito Normalmente, velho O time também tá ganhando porque ele tá pra cima buscando, tá ligado? É, eu concordo 4x2, sétimo round E vambora, velho O time da Imperial aí hoje, muito bem, né? Round aí O Macá que guardou ali o Buda do round passado E nada mais A Imperial perdendo o pistol Pode tá chegando aí no seu quinto ponto Fazer aí o 5x2 E começar muito, muito, muito bem, velho Tipo, é agora, né? Você vê? O time da 9z ganhou o pistol Ganhou o primeiro armado Tá tomando de 4x2 Caminhando pro 5x2 Só a necessidade de se colocar nessa situação De jogar esse segundo mapa começando de CT, saca? É... Que loucura, velho Mas é bom pra gente, né? É bom pro Brasil Aí é bom pra Imperial Olha o jacaré Muito calmo agora, né? O time da Imperial vai achando espaço nesse Bombe B Todo mundo do time da 9z já foi pro Bombe A E a Imperial vem abrindo aí o 5x2, velho Garotinho, hoje vai ser o mesmo esquema? O aprovado? Mesmo tipo de pergunta, mesma formação, mesma dinâmica Mesma dinâmica hoje Mas hoje a gente vai ter uma surpresinha Se tem umas perguntas da Heineken, entendeu? As perguntas da Heineken 00 Vai ser legal Tu vem hoje pra... O que vem entre nós? Ah, eu vivo um dilema, cara Se eu erro eu sou burro Se eu acerto eu sou burro demais pra acertar e tô colando, tá ligado? Eu vivo um dilema, velho Cara, eu acho que teu problema é mais a questão das atas É? Das atas, mas as humanas tu é bom, velho Mostrou que é bom Eu lembro, tu errou a do RGB e a de 10% A outra eu não lembro qual que tu errou Mano, eu tô muito enrolado nisso aí, velho Eu não fui pra escola e quando eu fui era no ensino público, mano Jogando contra um monte de... Vou jogar contra um bando de playboy criado da colégio de freira, velho Nossa, se eu já tô laçucado, velho Se prepare, se prepare Davi Deus Opa Ó, ó Que beleza, voltão Nossa, esse smoke Salvou Salvou o Boltz Bomb A é nosso C4 plantado Mas o que é isso, voltão? Calma Caramba, o Boltz só na noção Sem ter ali a real informação Ele conseguiu Caramba, 100% adulto, velho Porra, parecia que tava com o raio-x, velho Eu com o raio-x não teria feito mais adulto que ele Trai Tá procurando vício aí Enquanto o companheiro dele tá morrendo O Max vem, o Max vai Vai, o Max vem E aí vai guardar com 15 de HP Vamos 6x2 Brasil Show Cara Brasil Que imperial legal, hein, velho Que imperial, velho Muito legal, imperial Que legal No outro jogo de TR na Inferno Fanatic 7 Phase 5 Fanatic pode estar se classificando 2-0 seco hoje em cima da phase, velho E aí joga uma phase pra baixo, velho Max Que beleza, Phelps O Phelps ele é muito surrateiro, né Vai entrando, já é a segunda, terceira vez que ele é pronta pra esse bombear Ganha um espaço Bom talha, leva melhor Era o cara do rifle ali Tem o Trai de AW Mas os outros dois estão de Eagle A bomba já vai girando O time da imperial vai botando na roda 6x2 Caminhando já, né Com toda a chance aí Possível e provável Do 7x2 Beleza, imperial Vai só ali, né Administrando Pegando um pouco da saída ali Os jogadores da 9z 7x2 Que beleza, velho Pô, eu tô por esse 2x0 aqui, viu Tô por esse 2x0 E aí hoje, pô Hoje é CS2, viu Se acabar aqui 2x0 Alguém vai um CSzinho 2? É, F Se pá Tô querendo ver o episódio novo do Serjão ali, Gal A saga do Serjão, velho Gostoso demais, hein Garotinho também não foi de CS2, né, garotinho? Você não caiu Não fui ainda, velho É, não fui ainda, velho E aí no seu, né Good Mas eu não tô entendendo muito a sua lógica, BT Porque, tipo assim Você ficou Jogou bastante CS2 Mas depois você parou por um tempo Aí hoje em dia você tá, tipo assim No atraso em comparação aos caras Aí sai um jogo novo Em vez de você tentar se adiantar aos caras no jogo novo Você tá querendo correr atrás do Preju Do jogo velho, velho Que já até acabou, isso é verdade É, mas é porque os campeonatos Tá tendo um jogo velho, né Em Celeste aí Vou ficar jogando CS2 O Fel Muleira, velho Fel Pera Parabéns, Felps Que dia Que atuação Boa 4x2 Bombe B é nosso Bombe B de C4 plantada Bombe B de Brasil Bombe B de sucesso aí Que beleza, velho Caramba, velho Time da Imperial aqui Às vezes os caras só querem guardar arma, hein, rapaziada Às vezes tudo que eles querem É guardar duas armas E continuar vivo no round Eles não querem defusar nada, não Oito a dois Você pegou rating, garotinho, no CS2? Não Joguei só aquela partida Eu vou ser, Michel Tá mostrando Inimigo do Da criação do conteúdo, hein, garotinho Pois é, velho, galera Sabe quem tá com rating altíssimo, tigrão? Hum, liminha Hum, 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 hum É lá A mira cavala de alfavido Tá com os olhos pra uns quase 25 mil de rating, velho Pode crer Imperial 8 9 Z2 Décimo primeiro round Vini, que isso? Calma, Vini É um round armado É o Ditya? É o Vini? É o Ditya? Quem é? Max O nome dele é Max Ué Ele é Max Nossa, o J foi abrir Às vezes é melhor não ter Acabou que na hora que ele abriu Ele puxou a utilitária na mão E acabou sendo visto ali Com a boca na botija, né? Voltalha Opa E aí foi levado O Henrique devolve Ó Que Que isso, Henrique? Caramba, véi O cara vai ficar até triste, velho Foi atropelado Alguém chama aí o resgate, né? E agora? A gente vai pra A ou vai pra B? A gente ainda vai girar pra B? Caramba Será que a gente vai ser canalha nesse ponto, velho? Ó lá Vai ter que dar a mão aí os dois, né? Mano Que loucura, velho Que loucura Olha lá, velho É a roda A roda Mano Vai se sentir até mal O DGT Sério mesmo Nesse momento ele tá Caramba, velho Eu tô jogando contra quem? Será que hoje eu tô jogando contra a Faze de novo? Ou eu tô jogando com outro time da Europa? Contra quem que eu tô jogando? Tá pronto ali pra dar o gato ali Caramba, não fez barulho? Aí Trabalha com o tempo Trabalha com o tempo Toma, então Que beleza, Jota Que beleza 9x2 Os caras não tão com dinheiro, hein? Não tão com dinheiro O time da Imperial aí Vai se colocando No décimo ponto, velho Tá pronto ali DGT tá de arma, tem ali né, de L4, beleza, J, já levou o Buda, o Boltz cai pro Max, mas o Henrique já devolve por lá, 4x3, 1 minuto e 20, é o 12º round, é Imperial ali ó, queremos trazer o 10 e vai buscando velho, 4x2, trai DGT, aqui J, Henrique, Vini, Phelps, vem Molotov, olha que beleza, nossa, nossa. Beleza Henrique, é, o trai vai ter que achar mais duas balas, é, hoje não, hoje não, 10x2, agora armado do time aí da 9Z, já tá legal esse TR, mas cabe mais hein, hoje pô, tô por essa vitória sem, sem sufoco nenhum velho, tô por essa vitória 2x0 aqui, e amanhã a gente conversa, amanhã pode ser um jogo aí mais equilibrado aí, se, se a Imperial ganhar né, esse, esse jogo aqui, continuar vencendo, se vencer, amanhã joga às 14h30 contra a Pekka's, na sexta-feira aí amanhã, tá, tá nada mal viu, nada mal, aqui 13º round, 10x2, vambora velho, sexta-feira 14h30, é um horário bom, eu acho que você sai pra almoçar ali do home office, fala que vai voltar, mas não volta, e começa aí os final de semana já às 2h30, né, eu acho que é um... Só precisou de uma desculpa velho, é né, você chega cedo, dá um gás, quando o chefe chega, você já tá lá, é, e aí você dá um gás, pergunta se quer alguma coisa antes do almoço, faz rápido, tá meio-dia, você não sai pra almoçar, não sai, e aí você sai a 1h15, tá ligado? Exatamente, 1h15, quando o pessoal estiver voltando do almoço, 1h15, 1h15, 1h30, o pessoal tá voltando do almoço, você tá trabalhando, o importante não é nem o horário, Gal, exatamente o que tu falou, é pegar a galera e voltar, a galera te ver quando voltar, quando a galera te ver, tu dá aquele fake banheiro e ó, fumaça ninja e ó, pumfa, zombies. E lembre-se, se você tem carteira assinada, pra te demitir, eles precisam te encontrar, tá ligado? Então, se der algo errado, basta você se esconder bem por um tempo, velho, basta você se esconder bem por um tempo, velho, 10x2. Vini, que beleza, Vini, pô, você não vai falar, ah, era isso que eu ia te perguntar, muito melhor, porra, eu tava aguardando aqui você falar isso, Tigrão, o quanto melhor a gente é que eles? Muito melhor, nossa, velho, em todos os aspectos do CS, velho. Ah, mas tá vendo, velho, tá vendo? Eu, eu fico perplexo, não é à toa, não, velho. Ah, você vai jogar uma série decisiva de uma Pro League, me desculpa, ô, 9z, eu amo vocês, manique, velho, chat, vocês sabem que eu gosto de passar um pano, passo pano até pela nossa região, velho, mas hoje eu vou falar, velho, você vai jogar uma série melhor de três, o primeiro mapa é nuke, seu adversário tá de CT, o segundo mapa é anubis e seu adversário tá de TR, me desculpa, cara, você tá pedindo pra ser espancado, tá pedindo pelo menos pra perder, tá ligado, velho? Não é possível, são dois mapas em que os dois mapas o cara começa do melhor lado, velho, saca? Você, tipo assim, você tá na maior e mais difícil liga do planeta e você não tá conseguindo nem saber que lado que é pra você começar. São nove zetas, velho. Sobra, é duro, velho, é duro. Tem que pesar alguma coisa, né? Eu não posso passar pano, Tigrão, eu não posso passar pano, agora tem um robô aspirador aqui que passa pano por mim, velho, não posso mais passar pano, Tigrão. Cara, nós é tão melhor, Tigrão, nós é tão melhor que o Boltz tá com 10.800 sem colete, tá ligado, velho? Isso mostra o quão melhor a gente é, quão melhor a gente é. superior, não é? Tipo assim, eu vou te dar uma chance de me pegar, ó lá, ó lá, eu vou te dar uma chance de me pegar. Calma, eles são perigosos, ó lá. Ai, 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 vamos terminar de ganhar isso aqui, vai, 11x2 que vira 11x4, pista dos caras. Beleza. Eu tô, tô de olho numa parada também, que eu já vou falar sobre você aí do chat, viu, velho? Ufa. Um x2? E dá, hein? E dá, e dá. Eles não tem kit. Hum, eles tem uma smokezinha, velho. Esse, ó, calma, Phelps. Calma. Ai! Valeu, 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 valeu. 11x3. Nossa, era, mano, era só essa kill, né, velho? A outra kill, não ia dar tempo do cara matar o Phelps e ainda defusar, velho. Olha. Só esse DGT. 11x3. Vamos no 12, vamos no 12. 12 é legal, 12 é bom. Ih, caiu o jacaré. O Boltalha chegou, agora com o colete, consegue a kill. Sai vivo ali com 8 de HP. 4x4, 1 minuto e 36, comecinho aí de último round. Primeiro tempo, o Vini também já toma ali, né, bastante dano. 17 de HP, mas ainda estamos no 4x4, velho. Primeiro tempo, o Vini também já toma ali, né, bastante dano. Jota. Ah, é 3x5. Beleza, Jota. O Jota, o único que estava com o HP direito, conseguiu. É, então. Ele conseguiu botar as duas kills ali. Entramos no bombear. Vai rolar o Plante? O DGT é perigoso, velho, ó. Ai. Nossa, parou o Plante, velho. Ele deu o bracinho. E olha a vida do Vini, velho. Nossa. Nossa, o Vini ainda conseguiu rodar. Caramba. Plantou. Meu Deus, DGT, você jogou muito, velho. Velho é bom, velho é bom. Porra, DGT, foi uma dança ali, né? 11x4, o time da 9x6 se mantém vivo, velho. Olha. E o giro pelo CS Nacional. The Union e Corinthians. The Union ganhou o primeiro mapa. Quer pistolzinho para fechar o caixão, hein? Pistolzinho, pistolzinho. Pistolzinho, vambora, velho. Ó, era Arctic. Arctic Invitation 2019. Fúria, Crazy, Cloud9 e SJ Gaming, velho. Fúria ganhou da Cloud9 e da Crazy. Crazy de Hunter, viu? Cloud9 de... Do Nexa também, né? É, Nexa. Cloud9 de Outmatic. Tems, Tigrão. Tems. Pera, velho. Um campeonato... Da hora. Bom. Bom. Legal. É, não no fluxograma, mas o campeonato é bom. 11x4. Cara, você que escreve Festival do Bagri, velho. Sério mesmo, velho. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, velho. Eu lembrei da festa do morango que eu fui, velho. De nada. Olha, tá não, bicho. Tá não, velho. Olha. A gente não vence nunca, velho. Não é possível, velho. Henrique. E vão guardar. Cara, é muito louco. Um dia ainda vão estudar esse fenômeno, velho. Se bobear, a gente criou uma espécie de coliseu moderno, velho. Que a gente bota verdadeiros heróis e guerreiros pra serem trucidados por leões todas as semanas. E o maior barato é vir aqui tirar um sarro de ver nosso herói tomando, tá ligado, velho? Isso aqui um dia ainda vai ser estudado, velho. Eu acho que tem uma galera que vem pelo prazer sórdido de ver os nossos heróis toda semana tomar uma dos leões, velho. Não é possível, velho. Legal, tem isso, velho. Não tem? Mas apesar da minha risada com o festival do Bagra, eu só achei um termo engraçado. Mas ganhar um campo como esse é um negócio legal sim. É bom, é bom. Saca, cara. É bom pra caralho, velho. E aí vem o rolê, velho. Se você perde, você é ruim. Se você ganha, você não tem mérito nenhum, velho. E isso aí me lembra uma frase de Milton Neves. A inveja é o mau hálito da alma. É foda, velho. Então toma cuidado com isso, viu, velho. É foda. Pots. Cara, será que a gente traz mais um segundo round em que a gente perdeu o pistol? Será? 3x3. Vamos tentar, né? Esse round aqui já forçamos. É pra isso mesmo, ó. O Felps tá só esperando ali o momento certo. Não temos kit, né? Pelo menos não ali em ninguém que tá vivo. Pode ser que tenha no chão. Eu não vi. Ai, deu HS. Ai. É, o Felps tá só na espera ali. Mano, 11x6 começa a ficar dentro daquela margem ali, né, velho. 11x6, TRzinho na Nubis. Mas vambora, velho. 11x6 é com o nosso. É o mais complicado aqui, né? É o rolê do jogo. O jogo tava 11x2, né? 11x2 e vira 11x4 e com 11x6 é com o nosso, velho. Se 11x2 engana, né, velho. Nessa lógica é melhor não dar o espanco, Gal. Porque se der espanco é porque os caras são ruins. É melhor tomar uns rounds e deixar o jogo ficar tenso. Quem é Tigrão, é o de alguém bom. Alguém te mandou o fluxograma aí, Tigrão. Alguém olha. Toma então, Max. Vem, curioso. Agora ontem contra o Fanatic foi a mesma coisa, né, Bregal? Tava ganhando, aí a gente foi pra CT, o jogo acabou ficando no empate, né? E aí o Iperal conseguiu fechar de CT, velho. Foi, o Iperal também joga bem de CT, velho. Tá sob controle aqui. É, a gente criou uma gordurinha, né? A gente criou uma gordurinha aí legal. E o mais impressionante do primeiro tempo foi pra mim a Iperal. Conseguiu ter feito, né, 11x2 perdendo o pistol, né? Então... 5x4, Boltalha. Cara, Boltalha tá com uma Mach 10. Seria bom de a gente conseguir mais kill de Mach 10, velho. O problema é como ele vai achar isso, né? Tá bem longe do resto do time dele pra dropar essa Mach 10 pra alguém. Ele tá com pouca vida pra conseguir pegar uma kill de Mach 10. Então, dificultou ali, né? Fazer, só se alguém der um brinde pra ele aí, mas vai ser difícil. Será que o Boltalha vem ou alguém vem de Mach 10 esse round? Tem nada, né? Meu sogro trampa com manutenção e residências. Ele fala que se você resolve o problema rápido, o cliente acha que é fácil e não quer pagar o valor. Aí ele fica enrolando de ator, fazendo que o problema era tenso pro cliente valorizar. É foda, né, velho? É foda, velho. É que eu nunca, né? É que eu nunca, né? É que eu nunca. A cada round que o 900 faz aqui valoriza a nossa vitória, velho. É. Aí, presente, velho. É, quando ele sai, o cliente ainda acha que pagou barato, né? Ele comentando, pô, o cara passou um perrengue aqui, meu irmão. Saiu barato, velho. Deixou no jeito. Um minuto, onze a sete. Os caras têm que entrar, né? Vamos ver. Cara, pegar... É aquilo. Meta. Pegar uma killzinha avançando, agressivando um pouquinho mais CT. Um por um. Ai, feio. Beleza, o Jota pegou duas kills aqui. Beleza, Jota. Tira a cara. Aí. 3x2. 3x2. Mambi boa deles. Beleza, velho. E é só o DGT com 19 de HP. Pô, quero ver se tu é bom mesmo, viu, DGT. Porque esse round aqui, com 19 de HP, se você pegar as três kills, você vai merecer o round, velho. Não sei. Olha lá. Ele mostrou que ele é bom fazendo isso. Ele é bom. Isso daí, ó. Isso daí é o que eu falo com um jogador bom. Eita, dá pra gente se complicar. Olha o jogo da velha aí. Olha o jogo da velha aí. Desarmamos, velho. Desarmamos, beleza. Mano, vou falar, velho. Aconteceu na minha época? Aconteceu. Aconteceria hoje? Também aconteceria, velho. Eu não lembro se vocês dois lembram do fato ou estavam envolvidos. Acho que não, né? Naquele campeonato online que sobrou um X1 e um cara, o TR, caiu e o CT não achou o TR, não defusou a bomba, jogando sozinho, velho. Eu já vi um clipe de uma situação tipo essa. Mas não lembro. Eu lembro. Aconteceu na minha época. Eu lembro o Michel e o Bit, velho. Mataram o cara e esqueceram de defusar também, velho. Nossa, o Bit é um palhaço, velho. Anusato, você te ganhou aquele jogo, viu, Beto? Sim, sim. Mas o Bit é um palhaço. Não, é. Teve esse do Bit aí também, teve esse do Bit, mas teve um no 1.6 e foi numa trem, velho. O CT tava um X1, o TR caiu e ele ficava clicando na bomba esperando o TR vir, só que o TR nem tava. Desconectou mesmo. Desconectou. Desconectou, velho. 3x2. 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 Só pra defender, na época não aparecia que o cara tinha desconectado, tá ligado? Ah, pode crer. Não aparecia, tipo, tal player desconectou, tá ligado? Então ninguém meio que reparou na época. Só foi ver depois no Renu, tipo, depois que deu a merda, né? Ai, 40 segundos, velho. Esse round aqui pode até quebrar os caras de leve, viu, velho? Se eles não plantar a bomba e tal, vamos ver, velho. 12x7. 33 segundos. A C4 ainda tá um pouquinho longe. Eles vêm pro bombe B. Vem ali, né, na ligação o Vini, que tá com pouca vida, mas próximo do Vini tem o Phelps. Ó, o Phelps já tá colando. O Vini, ó. Ai. Ai, tá morto. O Vini tá morto. Nossa. Beleza, beleza, Phelps. Caramba, o Trai acertou no pé do Phelps. 9 segundos, vai escolhendo lugar pra plantar. Tinha smoke, molotov. Trai tá com AWP. Smocou ali pra ele. Cara, deu a volta muito rápido o Phelps, né? Ó. Ai, nossa, o Trai sacou, velho. Nossa, que ratinho, hein? Meu Deus, já não temos... Temos kit, né? Meu Deus, burro estado. Caramba, Trai. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Gente... Abalou, né? Caramba, velho. Deu uma... Achou a pressão aqui, mas não podemos, não podemos ficar assim, não, velho. 12x8, tem uma M4, herói, tem ali a MP, foda-se. Faltando quatro pontinhos. Os caras colaram, né? A diferença aqui é que os caras chegaram, velho. Mas era um round difícil, um round passado, né? Caramba, Deus. Buda já consegue também. Caramba, Deus sai com 3 de HP. Caramba, Deus. Caramba, Deus sai com 3 de HP. 12x9. O Vini tá tranquilo, a gente tá tranquilo. Vambora, velho. Faltam aí 3 pontinhos pra gente garantir, pelo menos, a prorrogação, velho. E pode fechar, velho. Mano, pelo CBCS, MIBR 2 a 0... MIBR Academy 2 a 0 seco no PEM, velho. Que isso, hein? Pois é, é grande, velho. Caramba. Faltam aí, velho. Faltam aí. 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 Jotinha ali só de boa. Cara, ninguém matando assim, né? Um absurdo, a gente tem aí Henrique Jota com 15 kills do nosso lado, do lado deles também o Buda ali, né? Quem matou mais matou 15, Buda Henrique Jota, 46 segundos, já tá desenhada a entrada pro bombear e lá vem os homens, já caiu o Vini, o Boltz tá isolado, pensando, esperando se vai vir alguém do meio, tá lá, velho. Eu falei, velho, começar de CT é muito bom, velho. Porque aí você fecha de TR, né? Não foi isso que a gente tinha falado? Você não para de falar isso. Cara. É uma parada que no começo ali parece difícil, mas depois se paga, garotinho. Uhum. Tem que ter paciência, né? Você dá a falsa sensação pro adversário, ele tá no comando, né? Vamos perder essa W4, beleza Jota, perdeu o M4. Cara, a gente vai ter. Perdeu duas armas, é de boa perdida. É duas armas ali, a gente vem com os drops. Vambora, velho. Vira isso aqui lá na provocação, se tiver, né? Então, o Map Point lá. E aqui a situação começa a ficar um pouco tenso, velho. Ah, tá tenso pra caramba, velho. A gordurinha acabou, né? A gente tem que achar três pontos de CT e os caras já estão na bota. Tamo ganhando? Tamo. Dá pra ir bem? Ah, o time da Imperial é bom. Eu não lembro aí exatamente o que a gente fez quando a gente precisou fazer os pontos de CT ontem, velho. O que a gente fez? Alguém lembra? Mano, a gente matou os caras, mano. Os caras vinham, nós matávamos. Antes da bomba explodir. Aham. Então é só fazer a mesma coisa hoje. Hum, olha lá. Smoke correu ali do try. A gente não tá conseguindo tirar uma vantagem no começo do round, velho. É muito difícil jogar de CT sem tirar essa vantagemzinha de algum jeito, velho. Eu sei que é mais difícil ainda jogar dando a first kill pros caras. Mas sem pegar essa first kill aí... É azedo, velho. Beleza, Vini. Olha aí, ó. A resposta talvez é essa. O tubarão linguiça de AW, velho. Dual AW. Aí nada. É, olha lá. Vini. Beleza. Beleza, Vini. Tem, né? O jacaré também de AW. Mas tá lá no outro bombe, velho. Beleza, Vini. Ah, o Vini. Esse cantinho aí sempre tem alguém aí. Acabou o tempo. 13x10. O Boltalho ainda pegou a AW do Vini. Aí, velho. A resposta dual AW, velho. 15x14 lá. 3x2 pro time da FaZe. Com a bomba plantada. Deve ir pra prorrogação. Não. Deve acabar. Acabou. Vai pro terceiro mapa lá, velho. Ops. Ops. E broke aí. Terceiro mapa. O time da FaZe garante aí o segundo mapa. Não vai ser tão fácil assim pra Fanatic hoje, hein, velho. Mas foi fácil pro Fanatic ontem? Não, não, não. Mas parecia que hoje ia ser. Hoje parecia que ia ser um 2x0, velho. A gente já tava até na regra de 3 fazendo, né? A Fanatic joga, espanca a FaZe. Joga mal, tipo assim, né? A gente dá trabalho pra eles. Logo, o Brasil melhor que FaZe. Mas. 13x10. Pô, a Gude aqui, velho. Imperial ganha esse segundo mapa. E aí a gente assiste um FaZe Fanatic. O último mapa lá valendo ali a vaga, velho. Legal. Legal, não é? Legal. Eu, pô, nem precisa ter terceiro mapa aqui. O conteúdo já tá bom, velho. O Fanatic que fez é um conteúdo legal, velho. Vini, ó. De novo, os caras querem. Querem desafiar o Tubarão Linguiça. Então toma. Querem desafiar, então toma. Que beleza, hein, Vini. Beleza, Vini. Que beleza, Vini. Ô, o Vini ganhou o jogo aqui pra gente, se pá, hein. Que beleza, Vini. A Davi fez uma pragmática sem pergula, né? Caramba, velho. Ah, e principalmente os caras da 9Z veem que o Vini tá lá de AW no Bombe A. Pensa. Pô, não é a praia do Tubarão Linguiça essa AW, velho. Vamos na dele. E aí os caras vão. Muda a estratégia, talvez, que os caras tinham pra fazer. E ele derruba a 3, velho. Derruba a 3, com a outra kill ainda sendo pega, com o cara atirando nele, né? Consegue ali. Ele pegou 3 kills e deu uma kill pro colega, velho. Olha lá. Ó. Olha lá, essa kill aí, ó. O Boltz ainda ganhou uma kill grátis, velho. 14 a 10, pronto, né? Olha. Nada mal, velho. Posição diferenciada, né? Ó, no contrapé. Caramba, saiu de graça aqui. É, e ainda saiu mais uma boa kill pro Boltz. O DGT entrou ali, né, esperando que ia pegar o Vini. Mas deu de cara com o Boltzão. No susto, o Boltz tomou uns tiros, mas saiu com a kill 4x3, 4x2. Vantagem totalmente. A gente tava perguntando como que fazia pra ganhar. Tá aí, então, o gabarito, velho. Que beleza, velho. Isso aí, Gal. É inteligência, né? Do A justinho, né? Na sua posição, né? Essa double AWP que resolveu fazer aí, velho. É necessário. Os caras tão jogando no walk, finalizando o fim de round, abrindo de mira, velho. Bota uma W e já mata na raiz, velho. Muito bom, velho. Da hora. Bom, velho. Imperial, cara, 15 a 10, velho. É GG, é OT, é OT, é GG. Brasil em festa, velho. Calma, ele é perigoso, mas não tem tempo de ser perigoso. 15 a 10. Seguimos, né? Ó, Imperial, cara, hoje um dia agradável, velho. Olha. Hoje eu queria esse 2 a 0 aí, sem muita emoção. 9z é um adversário bom. É um adversário que, pô, pode complicar num segundo jogo de Pro League, num primeiro jogo de Pro League. É um adversário que, se você não tiver num bom dia, você vai ter problema. Então, 15 a 10, a Imperial vem pra poder fechar. São 5 match points pra enfrentar a P.E.K.K.A.S. amanhã, velho. Enfrentar um bom jogo, né? Bom jogo. E pra mim, um jogo que, porra, o Imperial entra muito bem pra esse game aí, velho. O Apex não tá em grande fase, não, viu? Apex deles. K, K, Nito e K, Y, Sun direto do Blue Jays, né? É, direto da Macedônia do Norte. É. Beleza, Boltalha. Cara, hoje o Boltz jogou, hein? Ontem, eu sei, muita gente aí crucificou o Boltão. Mas hoje, que atuação do Boltz, viu, velho? Nos dois mapas, o Boltz aí compareceu, velho. Não gosta do Boltão. Mas o meu MVP, por questão também de impacto até, eu acho que hoje também foi o Felps de novo, velho. É, o Felps. O Sterre aqui de Anubis. Felps jogou o Boltz, velho. Pra todo mundo. Hoje foi, hoje. Parabéns pra todo mundo. Hoje o Brasil está em festa, velho. Convido os senhores aí, né? A prestigiarem um fanático que fez o terceiro mapa. Mas amanhã, 14h30, você já tem conto marcado aí, ó. Calma, calma. Beleza, Vini. Beleza, Vini. Que beleza, velho. Que beleza. Dança, ó. Dança com ele, jacaré. Que tiro é esse, velho? Já tá explotado. 20 segundos. Tá na roda. Tá na roda. Tá na roda. Olha aí. Vamos! Bye. 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 Tchau, tchau.